E hoje o Distrito Federal registrou 3.297 novos casos de Covid-19, esse registro em 24 horas. Vou chamar mais uma vez a Daniela Brito, que está aqui, porque a taxa de transmissão voltou a subir. Dani? Isso mesmo, Porta Nova. A taxa estava ontem em 2,58 e em apenas 24 horas ela subiu e agora está em 2,61. Vale a gente lembrar também que hoje foram registradas 3 mortes aqui no Distrito Federal e como você disse 3.262 novos casos de Covid-19. Sobre a questão dos leitos de UTI, até o momento a Secretaria de Saúde registrou até em média 5 horas da tarde do dia de hoje que 72,73% dos leitos de UTI da rede pública estão ocupados. Já da rede privada esse número cai um pouco para 60,66%. Para saber quais pontos de vacinação, já que esse é o ponto mais importante que a gente precisa dizer para que a gente pare de colocar, de passar esses números altos aqui para o público de casa, basta acessar o site da Secretaria de Saúde. Vai sair uma lista a qualquer momento atualizada sobre quais os locais de vacinação amanhã. E vale a gente lembrar o seguinte, tem posto de vacinação, por exemplo, lá na região de Braslândia e também em Ceilândia, que fica aberto até às 10 horas da noite. Então o que a gente não pode fazer é deixar de completar essas doses, Porta Nova. Tá certo, bem lembrado, inclusive, porque pode tomar dose ainda hoje à noite. Obrigado, Dani, pelas informações. Obrigado, Dani. E aí